Oi meus amores, eu sou a Jessica Dias do blog Cantinho Kawaii Show Games. O vídeo de hoje é mais aqueles vídeos de vídeos especiais. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma pequena coleção de tazos, tazos de variados. Tem muitos tazos que eu não lembro agora, é muitos, eu vou mostrar pra vocês ali. Além dos tazos tem mais umas coleçõezinhas tipo de puxar, de montar os bonequinhos que na época vinha. Tem tazos de vários ali, alguns tazos desgastados que são muito, muito, muito antigos mesmo. Os anos 90, início dos anos 2000. Por exemplo, aqueles de... que tem um... eu não sei o nome, mas dá pra virar e aparece uma imagem, aparece outra. Essas aí estão bem desgastadas, então eu não sei se vocês vão conseguir olhar bem. Tem o que nem funciona mais. Então pessoal, esse aqui é a minha pequena coleção. Tem tazos ali, de tudo. Tem o antigo, o novo, mas isso aí é tudo no início, como eu falei no início do vídeo, da década de 90 e início de 2000. Acho que até 2007, 2008 mais ou menos, por causa dos chaveiros no High School Music. Acho que eu tinha aqui, eu tenho todas as coisas, né? Vocês são os tazos, mas pode ver. Tendo uma coleção aqui do Bob Esponja, não botei todos ali, porque eu não tava dando os lugares, né? Mas pode ver, ó, que tem mais a parte de montar, de tirar da Liga da Justiça. Tem bastante aqui. Tem bastante coisa. Pedra, papel, tesoura aqui, vocês podem ver, ó. Também. Tem bastante coisa aqui do que eu tava falando pra vocês, dos tazos. Esse aqui se mexe, ó. A maioria já não tá funcionando direito. Esse aqui são os mais antigos. Se não me engano, esses aqui, ó. Os que se mexem, esses aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, esse aí foi uma mini coleção de Tazos, que ainda tem, né, que sobrou ainda. Eu lembro que nos salgadinhos vinha muita coisa, muita coisa mesmo, a gente já não vem tanto, também mudou muita coisa, né, as das crianças, o jeito de alimentar e tudo, mas eu lembro que tinha muita coisa, eu tinha muito mais Tazos e eu acabei perdendo, eu lembro, não lembro. Eu lembro que acho que eu também tinha aqueles porta-Tazos, eu perdi, também não lembro. Enfim, muita coisa, tinha mesmo. Então, era só isso hoje o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye!